Olá pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Tampão de Darien ou Estreito de Darien, que é uma das florestas mais perigosas aí do mundo, tá? É uma extensão de área extremamente densa de floresta, mais ou menos aí uns 100 quilômetros, ok? E nós vamos falar sobre isso aqui nesse canal e se você não é inscrito ainda, inscreva-se, curta igualmente e compartilhe. É justamente esse Estreito de Darien, ele fica entre Colômbia e Panamá. Faz a divisão da América do Sul e da América Central, é justamente esse Estreito aqui. É uma região muito perigosa e é uma região que existe uma certa glamourização, eu não sei porquê, sabe? Sinceramente eu não sei porquê. Quando você vai nos noticiários, sempre está falando que essa região é extremamente perigosa, eu vou pegar algumas imagens aqui para mostrar para vocês. Olha só, na maioria são venezuelanos, tá? Atravessando essa região. Olha aqui, é uma situação super difícil, né? Extremamente difícil e isso aqui, o que as crianças sofrem assim, pessoal? Muitas vezes pelas escolhas políticas dos mais velhos, dos seus antepassados. Adoraram políticos? Não é novidade, aqui no Brasil mesmo é assim, essa galera que gosta de ficar adorando o homem, adora influenciadores que passam eles para trás, adora políticos também que passam eles para trás, mas são deuses dele. O brasileiro médio, cara, o brasileiro medíocre, ele é burro. Isso nós não temos nem o que discutir. O brasileiro, ele é gado. O brasileiro médio, ele é gado. Olha só para você ver. E existe pessoas aí que fica gourmetizando essas atravessias aqui. Cara, o tanto de vidas que são ceifadas aí anualmente nesse estreito do Dairien, seja por animal peçonhentos, doenças que existem aí nessas matas aí, narcotraficantes, gangues, coiotes, existem coiotes nessa região aqui também, piratas, pessoal. Ah, mas eu não vou passar pela floresta do Dairien, eu vou passar pelo oceano, seja o oceano pacífico ou atlântico. Tem piratas também, pessoal. Não é uma região tão simples. Por quê? A rede social, ela deixou a população muito mais burra, porque tira o senso crítico dessas pessoas. Já não tinham, né? Então, não permite que essas pessoas venham desenvolver um senso crítico. E muitas dessas reportagens aqui que são verdadeiras, são criadas pela Globo, que é uma emissora que também não vale nada, mas a verdade seja dita. A verdade seja dita. Não tem como gourmetizar. Não tem como, pessoal, pegar uma situação dessa aqui, criança sofrendo, morrendo na mata, seus pais ficando pra trás. Olha só. O policial revistando a mãe na migração e a criancinha chorando. Cara, é um sofrimento assim, é um trauma que fica por anos. Nunca que uma criança dessa aqui vai conseguir esquecer essa cena, tá? Uma situação assim, olha a outra criança aqui. No Lamassau, a criança chorando, certamente já tá cansada já. E aqui no Brasil você vê marmanjos, homens velhos, o homem por si só, tá? O homem. Eu tô falando do homem. O homem, ele tem obrigação de não ser gado. Você que é homem, homem de verdade, tá? Tô falando essas coisas esquisitas aí, não. Você que é homem de verdade, você tem obrigação de não ser gado. De não ser gado. Enquanto você fica tacando dinheiro no rabo desses influenciadores aí, que fica fazendo a suposta viagem, passando mel na boca de vocês, olha o que que tá acontecendo de verdade numa mata dessa aqui. Por que que você não ajuda, já que você é o bam-bam-bam, você é o bom, você... Por que que você não ajuda uma família dessa aqui? Por que que você não ampara uma família dessa? Né? Olha só que situação, gente. Não, não, não. Tem coisa que não dá pra relativizar. Não dá pra relativizar, tá? E é uma região extremamente perigosa. Imagina uma criança. Olha, aqui nós temos o canal do Panamá. Tá? E aqui nós temos o estreito de Dairien. Aqui, ó, 100 quilômetros aqui, ó. Tá? 100 quilômetros. De mata extremamente densa, perigosa. É tipo passar uma fase de videogame. E eu vou falar pra você. Esse tampão de Dairien, esse estreito de Dairien... Junto com aquele pedaço lá do muro dos Estados Unidos, ali de Juárez, daquela região... São as duas fases mais perigosas. Se você não perder a vida aqui, se você não for afetado aqui... Certamente você vai ser afetado lá na travessia. Na outra travessia dos Estados Unidos com o México. Então, assim, uma situação muito complicada. Eu sei que vai vir enxorradas de comentários aqui. De pessoas que gostam de endeusar os influenciais, os deuses dele, né? Mas isso é realidade, pessoal. Não é fácil atravessar esse lugar aqui, tá? Não é fácil. Não indico isso aqui nem pro meu pior inimigo. Então, assim, eu tenho certeza que você que fica aí incentivando o trouxa que vai tentar passar... Você não tem coragem. Eu não tenho. Mas existe uma filosofia estranha hoje em dia na internet que eu, sinceramente, não sei de onde isso vem. Isso vem de cabeça de pessoas que não tem nada. Cabeça vazia. Pessoas que não leem. Pessoas que não estudam. Pessoas que não se desenvolvem. Eu vou ser sincero pra você. Em vez de você ficar tacando dinheiro no rabo desses influenciadores... Esses influenciadores têm que arrumar um pasto pra bater. Arrumar um lote pra capinar. É muito melhor. Vai desenvolver muito mais a nação. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu sei que vai ter muitas pessoas aqui que não vão gostar. Eu também não tô aqui pra agradecer esse tipo de gente. Eu tenho que filtrar o meu público. Beleza? É isso aí. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho